FIM 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 FRUTA 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 NOCHE 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 COMER 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 COZINHA 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 TRANSPORTAR 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 Sonho Fresco 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 Asa 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 Galinha 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 Fee Fee Fruta Fruta Noz Noz Comer Comer Cozinha Cozinha Transportar Transportar Sonho 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 Fresco 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 Asa Asa Galinha 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 Sim 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 Rir 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 Música 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 Com 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 Chegás Deixei 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 Motor 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 Casar 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 Escova 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 Virar 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 Sim Sim Rir Rir Música 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 Como Como Chegar 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 Deixei Deixei Motor 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 Casar 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 Escova 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 Virar 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 Vento 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 Estação Estação Neve 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 Vaca 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 Outono 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 Dar Ouro 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 FACTO 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 DISCAR 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 CUIDADO 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 VENTO Vento, vento, estação, estação, neve, neve, vaca, vaca, outono, outono, dar, dar, ouro, ouro, facto, facto, discar, discar, cuidado, cuidado, dicionário, 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 Tchau 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 Fshat 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 Buraco 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 Polícia 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Árvore 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 Rapidez 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 Golpe 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 Choro 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 Dicionário 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 Buraco Polícia Polícia Lugar, colocar Lugar, colocar Árvore Árvore Rapidez Rapidez Golpe Golpe Choro Choro Prática 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 Osso 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 Nariz 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 Sombrio 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 Teste 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 Antes 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 Calça 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 Meia 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 Excelente 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 Prática Prática Osso Osso Giz Giz Nariz Nariz Sombrio Sombrio Teste Teste Antes Antes Calça Meia Meia Excelente Excelente Dirigir 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 Mar 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 Park 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 Ons 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 Legal 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 Fita 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 Pronto 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 Do 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 Velho 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 Amiga 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 velho, velho, amiga, amiga, cedo, cedo, cedo dormir, 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 dormir boa, boa, boa dos 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 Ao longo, ao longo, tarde, tarde, Diversão, diversão, morango, morango, A rua, cansado, 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 Vanda, 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 Tia, 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 Smana, 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 Siaio, 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 Gosto, 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 Siaio, 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 O suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente, Banco, 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 A rua, a rua, a rua, cansado, cansado, Siaio, 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 siaio Cheio Gosto Gosto Sair Sair O suficiente O suficiente Banco Banco Olavo 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 Mulhão 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 Caminhar 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 Festa 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 Botão 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 Porquê? 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 PIN 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 Concertar 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 Ocupado Ocupado Mulheres 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 Ao lado Mulhão Mulhão Caminhar Festa Festa Botão Botão Porque Porque PIN PIN Consertar Consertar Ocupado Ocupado Mulher Mulher Pescoço 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 Jardim 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 Longe 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 Cidade 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 Viver 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 Registro 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Leites 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 Juntes 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 Exercício 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 Pescoço Pescoço Jardim Jardim Longe 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 Cidade Cidade Viver 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 Registro 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 Café da manhã 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 Exercício Rei 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 Plantar 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 Barco 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 Debaixo 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 Centro 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 Erros 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 Paz 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 Lição 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 Lembrar 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 Prazer 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 Rei Rei Plantar Plantar Barco Barco Debaixo Debaixo Centro Centro Arroz Arroz Paz Paz Lição Lição Lembrar Lembrar Prazer Prazer Arquiri 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 Tipo 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 Creme 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 Acertar 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 Colher Bem-vinda 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 Família 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 Mangueira 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 Vela 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 Arco-iris 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 Tipo Tipo Carne 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 Creme Creme Acertar 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 Colher Colher Bem-vinda 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 mangueira vela vela som 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 mosca 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 muito de muito de muito de muito de Muito de Qualquer 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 Mate 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 Borda 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 Piquenique 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 Puxar 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 Sul 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 Leve 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 Som 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 Mosca 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 Muito de Muito de Qualquer 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 Mate 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 Borda Borda Piquenique 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 Leve Leve Recioso 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 Teto Teto Bonita 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 Joelho 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 Seguro 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 Cortar cortar dança 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 perder-se barato 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 restaurante 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 receoso teto teto bonita bonita joelho joelho seguro seguro cortar cortar dança 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 perder-se perder-se barato 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 restaurante 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 mau 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 porquê? Porquê? Pequeno. Aluna. Impressão. Carta. 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 Açúcar. 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 Viagem. 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 Pais. 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 Castanho. 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 Mau. Mau. Porquê? Porquê? Pequeno. Pequeno. Aluna. Aluna. Impressão. Impressão. Carta. Carta. Açúcar. Açúcar. Viagem. Viagem. Peixe. Peixe. Castanho. Castanho. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar. 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 Ilha. 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 Conjunto 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 Loja 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 Vejo 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 Visita 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 Começar 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 Clima 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 Retorna 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 Lidar com Lidar com Lir Ler Ilha 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 Conjunto Conjunto Loja Loja Vejo 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 Visita 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 Começar Começar Clima Clima Retorna Retorna Criança 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 Dizer 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 Introduzir 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 Templo 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 Escritório 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 Ombro Ombro Porta 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 Domenaria 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 Dremes 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 Greve IC 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 Criança Criança Dizer Dizer Introduzir Introduzir Templo Templo Escritório Escritório Ombro Ombro Porta Porta Dominária 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 Greve Greve IC E E C Ampla 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 D D D Piloto 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 Biloto Pergar 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 Sino 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 Ar 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 Mentaiga 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 Qual 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 Frango 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 Violão 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 Ampla Ampla Di Di Piloto 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 Pergar Pergar Sino Sino Ar 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 Mentaiga 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 Qual Qual Frango 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 Violão 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 Usar 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 Ponto Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Gato 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 Inverno 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 Aldeia 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 Banulho 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 Alto 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 Prato 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 Guerra 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 Dólar 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 Usar Usar Pontapé 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 Gato Gato Inverno Inverno Aldeia 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 Banulho 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 Alto Alto Prato Prato Guerra Guerra Dólar Dólar Mundo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Suco 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 Esperança 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 Profundo 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 Filha 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 Queimar 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 Avô 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 Caneta 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 Cortina 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 Mundo 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 Duas vezes Duas vezes Suco 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 Filha Queimar Queimar Avô Avô Caneta Caneta Cortina Cortina Tomate 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 Colina 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 Ensinar 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 Chuva 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 Experimentar 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 Batida 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 Ou 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 Pista 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 Rocha 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 Cassete 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 Tomate Colina Colina Ensinar Ensinar Chuva Chuva Experimentares Experimentares Batida Batida Ou Ou Vista Vista Rocha 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 Cassete Cassete Em 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 Postar 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 Curso 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 West 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Mês 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 Chave 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 Cor 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 Presente 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 Primo 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 Em Em Postar Postar Curso Curso Oeste Oeste Por sorte Por sorte Mês 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 Chave 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 Cor 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 Presente 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 Primo 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 Luta 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 Desperdício 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 Tamanho 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 Metade 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 Balão 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 Genela 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 Olongum 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 Levar 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 Aguarde-se 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 LUTA LUTA HISTÓRIA HISTÓRIA DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO TAMANHO TAMANHO METADE METADE BALÃO BALÃO GENELA GENELA LONGO LONGO LAVAR LAVAR AGUARDE-SE 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 PARENTE 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 PAREDE-SE 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 Sobre Sobre Jovem 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 Igreja 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 Caixa 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Costumeiro 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 Deslizado 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 Bravo 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 Pared Pared Pássaro 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 Sobre 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 Jovem Jovem Então Novo Cup A lí componente Paulo Câmara Câmara Costumeiro Deslizar Deslizar Bravo Bravo Certo 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 Próximo 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 Cabelo 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 Passar 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 Boço 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 Grupo 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 Nota 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 Branco 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 Veja 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Certo Próximo Próximo Cabelo Cabelo Passar Passar Bolso Bolso Grupo Grupo Nota Nota Branco 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 Veja Veja Cópia de Cópia de Obrigado 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 País 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 Ela 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 Flor 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 Talzinho 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 Estude 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 Piscina 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 Sempre 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 P-P-P-E-L P-P-E-L 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 Novamente Obrigado Obrigado País País Ela Ela Flor Flor Pausinho Pausinho Estude Estude Piscina Piscina Sempre Sempre Pepele Pepele Novamente Novamente Despertar 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 refeição 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 quieto 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 melão 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 colocar 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 era 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 acento 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 gentil gentil baixa 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 câmara 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 despertar 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 refeição refeição quieto quieto abruptly maleão melão 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 metára melão acento gentil gentil baixa baixa câmera câmera perto 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 manter 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 folha 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 banho 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 almoço 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 vai 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 difícil 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 Biblioteca 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 Balanço 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 Vegetal 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 Perto Perto Manter Manter Folha Folha Banho Banho Almoço 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 Vai Vai Difícil Difícil Biblioteca 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 Balanço Balanço Vegetal Vegetal Sopa 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 Esquerda 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 Rio 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 Caminhava 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 Meçã 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 Aniversário 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 Pesado 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 Amanhã 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 Bilhete 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 Avião 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 Sopa Sopa Esquerda Esquerda Rio Rio Caminhava 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 Maçã Maçã Aniversário 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 Pesado 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 Amanhã Amanhã Belhete Bilhete 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 In' Bilhete Bo consstatic Avia Compreendo Copreendo Sim' Compreendo Compreendo Compreendo. Linha. 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 Ocultar. 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 Senhor. 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 Todos. 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 Porco. 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 Pedra. 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 Sentar. 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 Dinheiro. 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 Dedo. 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 Compreendo. 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 Linha. Linha. Ocultar. 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 Porco Pedra Pedra Sentar Sentar Dinheiro Dinheiro Dedo Dedo Maravilha 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 Telefone Tufon 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 Coisa 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 Apartamento 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 Escreveres 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 Pé 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 Rádio 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 Portão 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 Conversa 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 Senhora 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 Maravilha 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 Telefone Telefone Coisa Coisa Apartamento 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 Escreveres 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 Pé Pé Rádio Rádio É uchen Portão Conversa Conversa Senhora Senhora Lá 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 Plano 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 Apreciar 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 Notícia 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 Suave 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 Fora 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 Problema 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 ponto 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 mesa mesa toque 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 lá lá plano plano apreciar notícia 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 suave suave fora fora problema problema ponto ponto mesa mesa toque toque ótimo 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 acontecer 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 Temporada 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 Gostar 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 Página 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 Minuto 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 E E E E E Primavera 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 Você 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 Ótimo 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 Frente Frente Mas Acontecer 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 Temporada 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 Gostar Gostar Página Página Minuto Minuto I I Primavera Primavera Você Você Haja 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 Socorro 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 Responda Com fome Com fome Com fome Com fome Faço 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 Esvaziar 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 Leste 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 Lábio 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 Serviço 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 TIGELA HAJA HAJA SOCORRO SOCORRO RESPONDA RESPONDA COM FOME COM FOME FAÇO FAÇO ESVASIAR ESVASIAR LESTE LÁBIO LÁBIO SERVIÇO SERVIÇO TIGELA ROMPAS 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 Azul 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 Chão 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 Guarda-chuva 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 Frio 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 Fraco 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 Lançar 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 Supermercado 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 Lista Vista Lista Lista Il 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 Gompas Rompas Azul Azul Chão Chão Guarda-chuva Guarda-chuva Frio Frio Fraco Fraco Lançar Lançar Supermercado 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 Lista 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 Il Il Chão 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 Prata 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 Uralha 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 Aprender 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Desenhar 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 Juntos 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 Bicicleta 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 Esporte 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 Baneca 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 Chá Chá Prata Prata Uralha 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 Aprender Aprender Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Desenhar 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 Juntos 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 Bicicleta 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 Esporte 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 Baneca 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 Topo 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 Sorriso 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 Alta 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 Termina Terminar 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 Brinquedo 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 Quente 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 De praia De praia De praia De praia Luva 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 Hamburger 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 Escolher 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 Topo Topo Sorriso 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 Alta 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 Terminar Terminar Qu Civli Brinquedo Brinquedo Quente 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 PRa De praia, de praia, luva, luva, amborger, amborger, escolher, escolher, mão, 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 forte, 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 forte Estúpido Escola 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 Lua 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 Saia 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Diário 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 Camisa 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 Equipe 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 Mão Mão Forte 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 Estúpido 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 Lua 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 Camisa Camisa Equipe Equipe Tempestade 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 Surpresa 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 Par Par Pads 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 Morto 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 Encontro 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 Nunca 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 Terra 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 Verde 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 corre 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 pera 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 tempestade tempestade surpresa surpresa par par morto morto encontro encontro nunca nunca terra terra verde verde corre corre pera pera quer 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 esperar 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 Errado 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 Matvon 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 Vânia 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 Futebol 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 Através 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 Violino 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 Chuveiro 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 Mentira 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 Quer 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 Esperar 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 Errado Errado Mentira 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 Vânia 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 Futebol Futebol Através Através Violino Violino Cheveiro Cheveiro Mentira Mentira Deroto 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 Suéter 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 Estar 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 Estuvo 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 Teão 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 Canto 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 Que 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 Alguns 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 Fácil 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 Teroto Teroto Suéter Suéter Estar 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 Estuvo 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 A T A T Leão Leão Canto Canto Que Que Alguns Alguns Fácil Fácil Pie 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 Lev 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 Vestem 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 Grosso 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 Molhado 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 Conhecer 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 Eu 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 Tambor 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 Empurrados 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 Ambos Apagadores Apagador 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 Pai Pai Deve Deve Vestem Vestem Grosso Grosso Molhado Molhado Conhecer Conhecer Eu Tambor Tambor Empurrar Empurrar Apagador Apagador Café 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 Quiloroso 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 Gordura 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 Dia 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 Quadrado 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 Linzo Lindo 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 Placa 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 Atrás 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 Do 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 Fazenda 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 Café Café Quiloroso Quiloroso Gordura Gordura Dia Dia Quadrado Quadrado Lindo Lindo Placa Placa Atrás Atrás Do Do Fazenda Fazenda Abrir 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 Fora 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 Tampa 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 Bandeira 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 Velozes 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 Exposição 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 Cantares Cantares Cantar Cantar Saltar 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 gravata 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 cresceres 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 abrir 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 fora fora tampa tampa bandeira bandeira velozes velozes exposição exposição cantar 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 saltar saltar gravata gravata crescer 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 acima 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 naquela 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 Construir 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 Acampamento 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 Banco 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 Copo 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 Álbum 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 Pausa 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 Norte 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 Segue 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 Acima 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 Naquela 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 Construir Construir Acampamento 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 Banco 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 Pausa. Pausa. Norte. Norte. Segue. Segue. Agora. 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 Mecaco. 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 Ainda. 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 Mover. 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 Ponte. 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 Estranho. 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 Rosa. 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 Gelo. 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 Trabalho. 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 Cidade. 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 Agora. Agora. Macaco. 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 Ainda. Ainda. Mover. Mover. Ponte. Ponte. Estranho. Estranho. Rosa. Rosa. Gelo. 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 Trabalho. Trabalho. Cidade. Cidade. Cinzento. 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 Último. 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 Sujo. 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 Livro. 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 Repetir. 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 Cão. 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 É no. É no. É no. É no. Trem. 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 Ouvir. 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 Relógio. 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 Cinzento. Cinzento. Último. 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 Sujo. Sujo. Livro. Livro. Repetir. Repetir. Cão. Cão. Ano. Ano. Trem. Cão. Trem Ouvir Ouvir Relógio Relógio Para 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 Tênis 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 Limitar 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 Perna 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 Morrer 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 Bola 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 Lápis 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 De Rafa De Rafa De Rafa De Rafa Manhã 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 De Caminho De Caminho De Caminho De Caminho De Caminho Para 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 Tênis 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 Limitar Limitar Perna Perna Morrer 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 Bola 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 Lápis Lápis Garrafa 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 Manhã Manhã de Caminho De Caminho Rápido 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 Falar 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 Sal 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 Coração 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 Menina 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 Vestido 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 Espaço 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 Só 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 Par 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 Frequentemente 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 Rápido 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 Falar falar, falar, sal, sal, coração, coração, menina, menina, vestir, vestir, espaço, espaço, só, só, par, par, frequentemente, frequentemente, pensar, 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 bem. Vê, vê, vê. Homem, homem, homem. Madeira. 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 Assim. 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 Lavo. 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 Negrau Pão 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 Caso 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 Pensar Pensar Bem Bem Homem Homem Madeira Madeira Assim Assim Lavo Lavo Salava Salava Negrau Negrau Pão Pão Caso Caso Médico 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 Selva 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 Folha 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 Novo 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 Laranja 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 Desculpa 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 Poucos 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 Computador 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 Fogo 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 Figue 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 Médicum Médico Selva Selva Folha Folha Novo Novo Laranja Laranja Desculpa Desculpa Poucos Poucos Computador Fogo Fogo Fique Fique Solter 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Tempo 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 Filho 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 Contagem 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 Hora 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 Precisar 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 Mil 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 Questão 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 Filme 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 Sultrar Sultrar Uma vez Uma vez Tempo Tempo Filho Filho Contagem 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 Hora 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 Precisar Precisar Mil 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 filme preencher 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 mesmo 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 cruz 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 ontem 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 machucar 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 colega de classe 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 devo tinta 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 somente 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 também 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 preencher preencher mesmo mesmo cruz ontem ontem machucar colega de classe colega de classe devo devo tinta 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 somente 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 também 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 verão 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 exemplo 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 import um importam 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 círculo Círcul 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 Olá 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Bebe 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 Caminhão 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 Doente 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 Cheiro 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 Verão Verão Exemplo 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 Importam Importam Círculo 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 Olá 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 Fazer Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Bebe 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 Caminhão 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 Doente 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 Cheiro 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 Queijo 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 Teiro 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 Núvei 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 Poles 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 Ton Mison Abaixo 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 Corredor 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 Mesh 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 Fas 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 Cadeira 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 Irmão 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 Queijo Queijo Tio 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 Nuvem Nuvem Televisão Televisão Abaixo 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 Corredor 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 Mas 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 Faz 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 Cadeira 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 Irmão Irmão Depois 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 D Depois D Depois D Nome 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 Just 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 Passeio 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 Mandar 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 Vášu Sala 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 Amor 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 Muitos, muitos, leva, leva, a régua, a régua, a régua, a régua, a régua, como, contar, 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 contar. Contar Gastar 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 Então 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 Cesta 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 Triste 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 Cama 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 Vidro 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 Aeroporto 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 Régua Régua Cama Nic societ Y E Têm take Gastar, gastar, então, então, cesta, cesta, triste, triste. Cama, cama, vidro, vidro, aeroporto, aeroporto, famoso, Vente, 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 vente. Comprar, 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 comprar. Grande, 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 grande. Modelo Palavra 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 Largo 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 Ceia 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 Vapor 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 Bambu 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 Famoso Famoso Dente 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 Comprar 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 Grande Grande, grande, modelo, modelo, palavra, palavra, Largo, largo, ceia, ceia, vapor, vapor, bebida, Bebida, jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico, Peça, 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 pegue, 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 vídeo, 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 Sei, 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 Ganhar, 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 Enfermeira, 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 Rosa, 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 março, 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 Março Cavalo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Peça Peça Pegue Pegue Vídeo Vídeo Sei Sei Ganhar Ganhar Enfermeira Enfermeira Rosa Rosa Março Março Cavalo Cavalo Muito 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 Estrela 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 Montanha 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 Feliz 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 Perigoso 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 Nadar 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 Hoje 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 Senhorita 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 Perdão 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 Irmã 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 Muito Muito Estrela Estrela Montanha Montanha Feliz 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 Perigoso Perigoso Nadar 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 Hoje 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 Senhorita 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 Perdão Perdão Irmã 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 Gritar 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 Darf 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 Just será Just será Just será Just será Tornar-se 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 Faca 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 Tigre 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 Cobertura 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 Conhecer 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 Urso 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 Não 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 Gritar Gritar Darf Darf Tornar-se 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 Faca Faca Tigre Tigre Cobertura Cobertura Conhecer Conhecer Urso Urso Não Não Ovalha 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 Interruptor 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 Viazo 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 Braço 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 Espelho 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 Metvo 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 Interruptor Inicio 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 Pressa 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 Isto 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 Ovelha Ovelha Interruptor Interruptor Veado Veado Braço Braço Espelho Espelho Meteor Meteor Óleo 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 Início Início Pressa 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 Isto Isto Conduzir 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 Mueva 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 Ter 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 Por 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 Concedo 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 Forma 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 Maio 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 Bolo 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 Sapato 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 Bastão 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 Conduzir Conduzir Moeba Moeba Ter Ter Por Por Concede Concede Forma Forma Meio Meio Bolo Bolo Sapato Sapato Bastão Bastão Fumaça 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 Navio 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 Estrada 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 Eles 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 Taxi 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 Caes Caes Trabalhos 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 Batata 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 Santar Chantar 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 Idiota 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 A fumaça. A fumaça. Navio. Navio. Estrada. Estrada. Eles. Eles. Taxi. Taxi. Casaco. Casaco. Trabalhos. Trabalhos. Batata. Batata. Chantar. Chantar. Idiota. Idiota. Cabeça. 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 Uvã. 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 Boca. 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 Ver. 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 Deus. 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 Ponto. 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 Cabeça. 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 Cava Alto 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 Endereço 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 Cabeça Cabeça Uva Uva Boca Boca Ver Ver Deus Deus Ponto Ponto Cibonete Cibonete Cava Cava Alto Alto Endereço 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 Ligas 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 Boca 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 Ligas Quando Pato 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 Mãe 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 Escalar 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 Diogás Diogás Pergunte-se Pergunte-se Bolsa Bolsa Quando Quando Cenário Cenário Pato Pato Mãe Mãe Período de Férias Período de Férias Escalar Escalar Encontrar Encontrar Lento 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Preto 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 Noite 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 Fregate Trazer 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 Livre 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 De volta De volta De volta De volta. Vermelho. 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 Com. 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 Lento. Lento. Em breve. Em breve. Preto. Preto. Noite. Noite. A freguete. A freguete. Trazer. Trazer. Livre. Livre. De volta. De volta. Vermelho. Vermelho. Com. Com. Aqui. 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 Jogos. 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 Carimbo. 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 Finum. 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 Descansar 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 Tulipa 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 Urama 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Cozinhar 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 Aqui Aqui Jogos Jogos Carimbo Carimbo Refinum Refinum Guax 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 Descansar 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 Tulipa Tulipa Grama 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 Para dentro Para dentro Cozinhar Cozinhar Anel 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 Eu vou patinho, 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 patinho. Friado, 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 friado. Pintura, pintura, pintura. Pintura, Pugaz, 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 Amarelo, 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 Amarelo. Casa, 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 Casa. Cofinho, Cofinho, Cofinho. Cofinho, Cofinho. Comida, Comida. 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 Anel. Anel. Eu vou. Eu vou. Patinho. Patinho. Friado. 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 Quebra. Feado. Friado. Pio. Friado. Amarelo Casa Casa Colfinho Colfinho Comida Comida Campo 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 Númr 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 Tocar 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 Lago 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 Robo 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 Pino Pinho 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 Corp 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 class Classe 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 Fogão 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 Enviar 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 Campo Campo Número Número Tocar Tocar Largo Largo Robô Robô Pinho Pinho Corpo Corpo Classe Classe Fogão Fogão Enviar Enviar Um mercado Um mercado Um mercado 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 Vender 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 Ódio 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 Seu 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 Ódio 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 Quem? 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 Olho. 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 Calendário. 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Pópto. 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 Mercado. Mercado. Vender. Vender. Ódio. Ódio. Seu. Seu. Ovo. 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 Quem? Quem? Olho. Olho. Calendário. Calendário. Do quê? Do quê? Pópto. Pópto. Tiro. 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 Brilhante. 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 Clube. 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 Sentir. 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 Rico. 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 Seco. 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 Mapa. 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 De outros. De outros. De outros. De outros. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Excitar. 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 Brilhante. Clube. Clube. Sentir. Sentir. rico. Rico. Seco. Seco. Mapa. Mapa De outros De outros Com licença Com licença Excitar Excitar Água 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 Entre 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 Louco 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 Chapéu 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 Aréa Aréa Rainha 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 Pessoas 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 Ônibus 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 Maio 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 Esqueço 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 Água 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 Gajaca Água O sol Loco Mojo Cher Поio É Porto Chapéu Areia Areia Rainha Rainha Pessoas Pessoas Ônibus Ônibus Maio Maio Esqueço Esqueço